O que acontece quando sua namorada te trai, não apenas com o terapeuta dela, mas com um terapeuta que é também seu próprio amigo? Hoje, você verá a história de um homem que testemunha o seu relacionamento complicado se transformar em um pesadelo sombrio. Eu tenho 27 anos e estive em um relacionamento com minha namorada por 2 anos. Vou chamá-la de Emma para proteger sua privacidade. A conheci no aniversário de um amigo e me apaixonei instantaneamente. Ela era incrivelmente bonita, mas era a audácia e a inteligência dela que me atraíram. Ela tinha uma personalidade muito interessante, e ainda me surpreende como foi ela quem deu o primeiro passo e me propôs. Nosso relacionamento era como o de qualquer outra pessoa, com os mesmos momentos agridoces, e nos divertíamos juntos. Além de sua natureza divertida, o que me intrigava nela era que ela era uma mulher forte. Quero dizer, ela cresceu em um ambiente familiar muito difícil e a ***. Seus pais eram praticamente inexistentes. O pai dela era viciado e costumava agredir ela e seus irmãos quando estava bêbado. A mãe dela estava ocupada demais com o trabalho para cuidar dos filhos. Como Emma era mais velha, ela se tornou a figura materna para os irmãos mais novos. Ela amadureceu antes da idade quando estava na pré-adolescência. Ela fugiu com os irmãos mais novos para um abrigo da igreja, onde completou seus estudos em uma escola comunitária. Mais tarde, ingressou em uma ONG como assistente social para o bem-estar das crianças e ainda trabalhava lá. Quando a conheci, fiquei impressionado com a vida dela. O tempo que passamos juntos foi bom até ela começar a se distanciar de mim. Quero dizer, não foi repentino. Ela sempre foi indecisa, mas depois de um tempo, ficou imprevisível. Ela não respondia às minhas mensagens por dois dias seguidos, e então eu tive que ir até a casa dela para ver o que estava acontecendo. Ela deu alguma desculpa esfarrapada e se safou. Quando isso aconteceu algumas vezes, eu a confrontei. Ela tinha que me dizer o que estava errado ou então nosso relacionamento não iria a lugar nenhum. Foi quando ela me contou toda a história sobre seus graves problemas de ansiedade e depressão. Ela disse que sofria de depressão aguda desde a adolescência, e com o tempo piorou. Eu me senti muito mal por ela e a convidei para se mudar para minha casa. Eu nunca percebi que ela estava passando por um trauma assim. Eu pensei que ela estava colocando uma cara corajosa. Ainda me lembro de como ela tinha ataques de pânico extremos no meio da noite depois de se mudar para minha casa. Passei noites acalmando-a e a ajudando a superar. Fiz tudo o que pude para mantê-la feliz e calma. Os ataques de pânico pararam, mas ela ainda sofria de depressão. Eu sugeri que ela procurasse um terapeuta. Ela estava relutante, disse que já tinha visto um alguns anos atrás, mas não funcionou, e custou caro. Pesquisei e encontrei o perfil do meu antigo colega de quarto, que era terapeuta certificado. O chamei pedindo ajuda. Expliquei minha situação e ofereci a Emma o último horário disponível. Ela relutou em ir, dizendo que seria caro e um fardo para mim, mas pedia a ela que se concentrasse em sua cura no momento e não pensasse em dinheiro. A terapia dela começou, mas eu não via nenhum progresso mesmo depois de três meses. Perguntei ao meu amigo terapeuta, vamos chamá-lo de Alex, sobre isso, e ele disse que a cura mental leva tempo. Ele pediu que eu fosse paciente com ela, e eu fui. Foi quando nossa dinâmica começou a mudar. Ela parou de discutir seus problemas comigo. Quero dizer, ela procurava Alex para tudo. Tudo significa literalmente tudo. Mesmo se fosse sobre nosso relacionamento. Em vez de conversar comigo sobre isso, ela discutia com Alex. Quero dizer, eu entendo que ele era o terapeuta dela, mas qualquer coisa que envolvesse eu deveria ser discutido comigo para que pudéssemos resolver juntos. Eu ainda aguentei isso no início, mas quando começaram a se encontrar fora das sessões de terapia e se tornaram amigos, minha insegurança surgiu. Eu meio que me senti uma terceira pessoa no meu próprio relacionamento. Não era sempre que eles me convidavam para se juntar a eles, mas uma vez que eu apareci com eles para jantar, ambos estavam tão imersos um no outro como se eu fosse invisível. Eu estava frustrado, mas ela parecia feliz e pensava que talvez eu estivesse exagerando em tudo. E ela só estava tentando se curar. Uma vez, acordei no meio da noite para encontrar Emma chorando e falando com alguém na sala de estar, entendi imediatamente que era Alex. Me senti tão mal como se minha presença não fosse digna dela. Eu estava ao lado dela, e ainda assim, ela escolheu ligar para Alex no meio da noite para compartilhar seus pensamentos. Quando ela voltou para a cama, viu que eu estava acordado. Não consegui segurar e perguntei o que estava errado, e ela me disse que era apenas um ataque de ansiedade. Perguntei por que ela não me informou. Ela me disse que não queria ser um fardo para mim, e conversar com Alex ajudava mais do que conversar comigo. Ele fornecia ajuda profissional. Não consegui dormir. Depois de ouvir isso, não consegui conter minha insegurança porque ela parecia tão relaxada e feliz com ele, mas ela ficava em silêncio perto de mim. No dia seguinte, eu disse a ela que me sentia como se fosse inexistente em sua vida porque ela não compartilhava nada comigo. Também a confrontei dizendo que encontrar Alex após a terapia não era ético. Tentei ser sutil em minha abordagem para não provocá-la. Eu disse que Alex era meu amigo e foi gentil em emprestar seu tempo em horas estranhas, mas não deveríamos explorar isso. Ela ficou na defensiva e me perguntou se eu queria que ela se curasse ou não. Ela me chamou de controlador e disse que eu a estava desconfiando dela desnecessariamente. Depois de alguns minutos, ela começou a hiperventilar e fiquei assustado. Tentei acalmá-la e ela me afastou, dizendo para não tocá-la ou ela se... Eu fiquei muito assustado. Saí do quarto e dormi na sala. Na manhã seguinte, ela disse que queria um tempo para focar na sua melhoria, e voltou para a casa dela. Dormi inúmeras noites com um medo constante no coração de que, se eu dissesse algo assim para ela novamente, ela faria algo horrível. Então, decidi manter meus pensamentos para mim e não pensar demais na situação. Dei a ela o tempo que ela precisava para se curar. Já havia mais de um mês desde que ela tinha se mudado, e fui falar com Alex para perguntar sobre o progresso dela. Quando cheguei lá, vi ele saindo de sua clínica com a Emma. Senti um gosto amargo na boca enquanto eles partiam. Fiquei muito desconfiado. Liguei para Emma, mas ela não atendeu minha ligação. Em vez disso, recebi uma mensagem dela dizendo que não podia atender agora porque estava na igreja. Ela mentiu para mim sobre o encontro com ele. Decidi parar de ser iludido e finalmente confrontá-la sobre isso. Fui até a casa dela. Perguntei diretamente onde ela estava no último dia. E ela disse a mesma coisa novamente. Eu disse a ela que a vi saindo com o Alex. Ela distorceu, dizendo que Alex estava indo na mesma direção. Ele ofereceu para levá-la à igreja antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Ela começou a me ameaçar emocionalmente. Seu comportamento me deixou ansioso e me senti uma idiota por tolerá-la. A ansiedade ou depressão dela não lhe dá o direito de fazer a outra pessoa passar pelo mesmo trauma. Ela não estava tentando proteger sua paz. Neste ponto, ela estava apenas evitando o confronto, e sempre que eu tentava perguntar algo, ela apenas jogava a carta de vítima e me calava. Eu não sabia o que fazer, então dei a ela um tempo. Ela praticamente sumiu. Fui novamente encontrar Alex. Perguntei sobre o progresso da Emma e ele me disse que ela estava melhorando. Senti que ele estava frio comigo, como se não estivesse interessado em me encontrar. Seu telefone começou a vibrar com chamadas da Emma, piscando na tela. Ele se desculpou e entrou. Liguei para Emma e o telefone dela também estava ocupado. Eu sabia que ela estava em uma ligação com Alex. Eu estava cansado do relacionamento e fui confrontar Emma de frente. Eu disse a ela que a proximidade deles estava me incomodando muito. Ela me ouviu quietamente no início e depois começou a me criticar, dizendo que eu estava com ciúmes, que fracassei como namorado e não a forneci conforto. E agora que Alex estava ajudando ela, eu tinha problemas com isso. Ela se levantou e começou a chorar como uma louca, dizendo que se eu começasse a culpá-la novamente, ela cortaria os pulsos e se m****. Fiquei realmente assustado e tentei acalmá-la, mas ela simplesmente não queria me ouvir e pediu para eu sair antes de voltar atrás. Eu disse a ela que ela estava apenas tentando se esconder atrás de seus problemas e que isso não era uma coisa boa de se fazer. Depois de sair do nosso apartamento, literalmente chorei como nunca. Minha ansiedade estava se acumulando dentro de mim e eu precisava explodir. Liguei para meu amigo próximo James e contei a ele tudo o que aconteceu e pedi conselhos a ele. Ele disse que ela estava literalmente se escondendo atrás de seus problemas e que eu deveria deixá-la fazer o que quisesse por um tempo. Na verdade, James me indicou este espaço para desabafar e me conectar com pessoas de mente semelhante. Ansioso para me conectar se alguém tiver sugestões. Minha condição é bastante sensível e quero ter cuidado ao lidar com a Emma. A atualização Já faz um tempo desde minha última atualização. Eu estava passando por um momento difícil com a Emma e tinha ansiedade durante todo esse tempo. Ouvi o conselho de James e deixei a Emma por conta própria por um tempo antes dela tentar me procurar por conta própria. Depois de um tempo, ela me mandou uma mensagem e perguntou se podia vir até mim. Concordei. Ela veio com flores e me abraçou. Ela parecia extremamente feliz e melhor. Conversamos e ela me contou sobre tudo o que aconteceu nesses dias e pediu desculpas pelo seu comportamento. Perguntei a ela se ainda estava se encontrando com o Alex, e ela disse que as sessões ficaram mais curtas e agora é uma vez por semana, e que ela estava tomando medicamentos. Fiquei feliz ao saber que ela estava finalmente tendo algum progresso. Isso foi ótimo depois de muito tempo. Ela estava apenas dormindo e o telefone dela estava tocando continuamente por volta das duas da manhã. Isso aumentou minha curiosidade e eu olhei para o telefone dela e tentei desbloqueá-lo, mas ela havia trocado a senha. Deixei como estava e fui dormir. Na manhã seguinte, a deixei em sua ONG e fui para o meu escritório. Durante o dia, perguntei a ela se ela queria que eu a buscasse no trabalho. Ela disse que estava super ocupada e que viria na minha casa um pouco tarde ou talvez ficasse apenas na casa dela. Voltei para minha casa, e depois de um tempo, tentei ligar para ela, mas ela não respondeu e nem respondeu a nenhuma das minhas mensagens. Esperei até meia-noite e ainda não recebi resposta, então dormi. Minhas mensagens ainda estavam não lidas de manhã. Isso me assustou, e fiquei preocupado pensando se ela estava bem. No caminho para o meu escritório, fui até a casa dela para ver se estava tudo bem, mas o apartamento estava trancado. Liguei para ela e ela não respondeu, então liguei para a amiga dela, Sophie, para ver se ela estava com ela, mas ela me disse que não estava e que uma saiu do escritório bastante cedo ontem. Fiquei assustado. Não sabia o que fazer ou a quem perguntar, então fui para o trabalho. Estava cansado da instabilidade dela, demonstrando amor em um momento, depois me ignorando em outro. Eu estava exausto, e eu só queria falar com ela e perguntar o que ela realmente queria de mim e desse relacionamento, mas suas reações passadas me deixaram traumatizado. Eu não conseguia terminar o relacionamento, nem conseguia consertá-lo. Depois de várias horas, ela finalmente me ligou, e pela voz dela, ela aparecia bem. Perguntei a ela onde ela estava. Ela me disse que estava ocupada com o novo projeto da ONG para Educação Infantil e ficou na casa da amiga Sophie a noite toda, e foi por isso que ela não pôde me ligar de volta. Fiquei em silêncio e meu coração estava batendo muito forte diante das mentiras dela. Eu sabia que algo estava acontecendo, e em vez de agir como um idiota, era minha hora de agir. Eu disse a ela que queria encontrá-la, então ela podia vir até mim ou eu iria até ela. Ela me disse que estava realmente cansada e pediu para eu ir depois do trabalho. Fui até o lugar dela. Ela estava literalmente exausta e me abraçou com força. Enquanto abraçava, vi uma marca vermelha em seu pescoço, parecia um chupão, e perguntei de onde ela tinha conseguido aquilo. Ela me disse que se queimou com a chapinha na noite anterior. Ela achava que eu acreditaria nela, mas eu não acreditei porque não parecia uma queimadura ou algo assim. Durante todo o jantar, ela continuou mandando mensagens para alguém. Pedi a ela para colocar o telefone de lado, pelo menos quando estávamos comendo. Ela me disse que era apenas uma amiga e guardou o telefone. Ela estava medicada e entrou em um sono profundo. Peguei o telefone dela e usei a digital dela para desbloqueá-lo. Minhas mãos tremiam enquanto abria as conversas. Vi uma conversa arquivada e havia muitos grupos e mensagens do WhatsApp. Eu quase cheguei à tela inicial, mas então algo chamou minha atenção, e era ninguém menos que Alex. Abri a mensagem e não pude acreditar no que vi. Rolei de volta para a primeira mensagem e comecei a ler com os olhos lacrimejantes. No começo, era apenas uma conversa terapeuta-paciente, mas depois se transformou em flerte e uma conexão emocional. Ela compartilhava tudo emocional com ele e logo eles estavam confessando o seu amor um pelo outro. Como parte da conversa inicial, era apenas uma conexão emocional e eles não tinham um relacionamento físico. Fiquei chocado ao ver que eventualmente ela começou a inventar problemas para ganhar a simpatia dele. Eu não conseguia acreditar que ela era tão mentirosa desse jeito e que faria algo assim. Ela dizia a ele que precisava muito dele e que o estava agredindo física e mentalmente. As conversas emocionais deles se transformaram em conversas sexuais, e depois discutiram sobre ter relações sexuais. Eu sentei lá tremendo e senti arrepios pelo corpo. Ela também disse a ele que tinha terminado comigo. Alex também mencionou a ela sobre a minha visita e disse a ela que não tinha informado nada para mim. Alguém com tanta ansiedade e depressão era capaz de ações desse tipo, o que era novo para mim. Eu estava tentando ajudá-la, e em troca, ela me arruinou. Eu verifiquei a galeria e vi fotos deles nas datas em que saíam juntos. Enquanto eu estava prestes a me levantar, a caixa de remédios dela caiu da mesa e todos os comprimidos se espalharam. Eu estava recolhendo quando encontrei algo suspeito. Era esse comprimido que continha um componente curioso. O logotipo no medicamento indicava algo relacionado a períodos. Eu verifiquei no Google e descobri que era um comprimido para... Eu não pude fazer mais nada e sair silenciosamente sem dizer nada. Ela me ligou de manhã, mas eu não respondi. E não estou planejando mais responder a ela. Estou simplesmente cansado de ser o cara legal. A atualização Finalmente, Emma saiu da minha vida, mas deixou coisas comigo para a vida toda, e essas coisas foram ansiedade, depressão, e ataques de pânico. Percebi que, no processo de ajudá-la a se curar, fiquei ansioso. De qualquer forma, depois de descobrir a verdade, a deixei imediatamente e não falei com ela de jeito nenhum. Eu a ignorei completamente porque não tinha coragem de confrontá-la. Voltei para a casa dos meus pais e tirei alguns dias de folga. Compartilhei tudo com minha mãe e minha saúde física e menta desmoronaram miseravelmente. Minha mãe me aconselhou a buscar encerramento com ela e deixar tudo sair, porque guardar as coisas só faria mais estragos. Eu estava confuso, mas depois decidi encontrar Alex primeiro. Perguntei a ele o que estava acontecendo entre eles. Ele estava confuso e então mostrei a ele minha prescrição de que fui diagnosticado com depressão. E eu realmente precisava que ele me contasse tudo. Eu disse a ele que sabia de todas as verdades, então não havia sentido em esconder mais. Ele me contou como começou, e ele acredita que eu realmente agredi por causa dos meus problemas de raiva que ele tinha visto na faculdade. Expliquei a ele que nunca toquei sem permissão e agredi-la estava fora de cogitação. Meus problemas de raiva nunca apareceram quando eu a tratava, e nunca esperava que ele me traísse assim. Disse a ele que ela estava saindo com os dois. Ele não acreditou que Emma ainda estava me vendo depois de dizer a ele que ela tinha terminado comigo. Mostrei a ele todas as mensagens românticas. Ele ficou em silêncio e em choque e me disse que se apaixonou por ela e não percebeu as mentiras e que passou a acreditar nela cegamente. Eu disse a ele que encaminhei minha namorada para ele porque confiava nele com a condição dela, mas nunca pensei que os dois me trairiam e me deixariam doente. Pedi a ele para não mencionar nada disso para ela, já que eu ainda não tinha confrontado. Ele me disse que nunca mais haveria depois que mostrei a ele a evidência de ela estar saindo com os dois. Ele também me disse que ela não precisava de ajuda séria, porque o que ela estava fazendo era totalmente repugnante e não dava para compreender se ela estava realmente doente ou fazendo isso por atenção. Os episódios maníacos dela eram tão assustadores que ninguém poderia duvidar que ela estava fingindo. Mas acho que Alex estava certo. Acho que ela me contou toda a história por atenção e fez o mesmo com ele. Ela até relutou em procurar terapia, e quando eu a incentivei a ver um terapeuta, ela o aprisionou também. Depois de conversar com Alex, fui para a casa de Emma. Assim que ela me viu, me abraçou e chorou profusamente. Começou a me beijar por todo o rosto, perguntando por que eu estava a ignorando. Ela chorava e entrava em pânico como se fosse desmaiar. Eu percebi que era assim que ela sempre me manipulava emocionalmente. Eu a afastei e pedi para ela parar de fingir e confrontar a verdade. Ela me olhou confusa e perguntou sobre o que eu estava falando. Eu disse a ela que sabia de toda a verdade, então ela poderia deixar de lado suas habilidades de atuação por um tempo. Ela me olhou incrédula e começou a hiperventilar. Eu fiquei lá enquanto ela agia como se estivesse sem fôlego. Ela começou a murchar que estava tendo um ataque de pânico. Desta vez, eu não me apressei em confortá-la. Apenas fiquei lá e a encarei friamente. Ela se arrastou até a cozinha, tentando pegar água. Estava respirando tão pesadamente que eu podia ouvir sua respiração por toda a sala de estar. Se eu não soubesse a verdade, teria caído novamente em suas habilidades de atuação. Ela trouxe o copo d'água e o engoliu de uma vez. Veja só a atuação dela. Qualquer pessoa que esteja tendo um ataque de pânico beberia água assim que a encontrar e não faria um ato na frente dos outros. Ela sentou no sofá tentando se acalmar e me lançando um olhar nojento. Perguntei se ela tinha terminado de atuar e se havia algo mais. Ela me disse para cuidar da minha linguagem. Então começou a agir como uma louca e me ameaçando com a própria vida. Eu me levantei e gritei com ela para sentar direito e parar com toda essa babaquice. Pedi a ela que confessasse que traiu pelas minhas costas com Alex e que estava saindo com os dois. Ela ficou lá chocada, a sentiu e me disse que se apegou emocionalmente a ele. Eu disse a ela que não me importava com qualquer merda que ela fosse me falar, além do fato de que ela falsificou toda a sua ansiedade e depressão por atenção infundada e me fez de idiota. Disse a ela que agora Alex também sabia de tudo sobre ela e que ela estava livre para ir procurar outra presa para alimentar suas emoções. Enquanto eu estava indo embora, ela tentou me impedir, mas ameacei para nunca mais aparecer na minha vida. Saí do lugar e nunca mais ouvi falar dela, e isso foi a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo. Foi tão horrível, a maneira como ela me controlou emocionalmente. Eu me conectei tão profundamente com ela emocionalmente que acreditei em tudo de melhor que ela me alimentou. Quanto a Alex, às vezes ele ligava para verificar como eu estava. Estou muito melhor do que antes, mas tenho um transtorno de ansiedade severa. Acho que levará tempo. Vou ficar bem mais cedo ou mais tarde. É difícil manter um relacionamento quando você sente que está pisando em ovos e vive constantemente com medo de dizer algo errado, com medo de sua parceira dizer que se machucaria. Claro, a Emma pode ter ansiedade e depressão, mas definitivamente usou isso contra o autor. Nunca foi responsabilidade do autor ajudá-la ou curá-la. Isso tudo dependia apenas dela. E agora vejam o que as mentiras dela fizeram com ele. Ela o traumatizou para agir de uma certa maneira ao redor dela. E isso é incrivelmente a p***. Essa mulher é desprezível. Sinto muito pelo autor e espero que ele possa se curar de seus traumas. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho